Mais um vídeo aí pro canal Jair Construção Tô fazendo aí um ampliamento dessa lavanderia nessa residência Tô puxando aí a tubulação de água com cano de 20 Eu vou deixar a altura das torneiras com 1,20m O cliente me pediu pra eu deixar essa pia de lavar roupa com 95 de altura Vai ter 95 de altura a pia, o padrão é 90 Mas ele quer com 95 Então eu vou deixar com 95 A saída do sifão aí eu vou deixar com 50 Você não pode botar mais alto do que 50 Se não, não pega o sifão Por causa que essa pia de lavar roupa, ela tem a curva muito baixa Então você tem que deixar a altura do sifão acabado com 50 E a torneira na parte de cima eu deixo com 1,20m Como eu vou colocar 95 de altura essa pia Então vai sobrar aí 25cm da torneira pra pia Então vai ficar uma altura muito boa Eu costumo deixar aí de 20, 25cm Então essa vai ficar com 25cm Então assista aí até o final Pra você ver como vai ficar aí Essa pia já sentada no lugar Pra você ver como vai ficar aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.